Yo Zonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar olhando para o Valorant, o vazamento era true mesmo, hoje é dia 2, né? Estão revelando o jogo e resta saber se o jogo vai estar entrando em alfa daqui dois dias, né? Quarta-feira, pelo menos o vazamento dizia isso também, né? Eu espero que você goste desse vídeo, vou estar analisando junto com vocês o gameplay. Eu vou deixar rodar o gameplay primeiro, depois a gente vai comentar ele, beleza? Eu tenho bastante informação sobre como funciona o jogo, peço que você deixe aquele gostei maroto aí para ajudar o canal a continuar crescendo, não esquece de se inscrever e vamos dar uma olhada. Ah, só comentando para vocês aqui um disclaimer, aqui a gente vai assistir uma partida, tá? Porque o review que a Riot fez foi colocar uma partida com as pessoas jogando, se divertindo, conversando no chat, então está tudo em inglês, mas não tem problema, eu acho, depois eu vou explicar para vocês como funciona, tá? A única coisa que você tem que entender é que o Valorant é muito parecido com o Counter-Strike, é que ele está seguindo o mesmo estilo de jogo do Counter-Strike. Continua com isso sério mesmo, mesmo se eles... Ah, posso pegar uma arma? Tem muitas armas, né, gente? Ok, eu vou pegar o Orbit A de novo. No caso, quando ele apertou o botão ali, apareceu a loja do jogo, onde você compra as armas do jogo. Está realmente quieto aqui. Quieto. É como uma biblioteca aqui. Oh, meu Deus! Essa é a habilidade do personagem, tá, Cleo? Não é todo personagem que vai pular assim, não, eu acho, pelo menos. Às vezes acontece, sabe? Aí é uma habilidade também característica pra caramba, né? Elan, você vai ter que cobrir meu corpo se eu usar ele aqui? Outra habilidade... Me embaraçou. Bom, 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 bom. A dor. Você não sabe? Não, eu acho. Isso foi realmente bom. Toss. Tudo bem. Up, sewer. Sova no meio, para uma ajuda? Não. Não. Eu vou ligar A aqui. Você acha que eles estão indo? O jogo está muito bonito graficamente, a Rush está de parabéns com isso, eles realmente conseguiram fazer um... E é isso que nem está fechado o jogo ainda, né? Está nas fases iniciais de desenvolvimento. Eu posso te ajudar a sair. Uuuuh! Oi. Eu estou fora. Eu estou fora aí, ó. No meio. Um cilindro. Oh, meu, meu, meu. Abre o céu! Estou só ultando em frente ao B. Oh, grande, grande craque. Eu vou desenhar fora do Alon, só para ver. É, mais habilidades dos personagens, né? Eles vão ter habilidades que vão influenciar um pouco o gameplay, mas não tanto, tá? Claro, antes que você fale, ah, que isso, a Counter Strike é com hacks e coisas do tipo. Não vai ser bem assim, tá? Embora que eles se basearam bastante nos hacks do Counter Strike para fazer as habilidades do jogo. E eu vou explicar para vocês algumas habilidades, né? No caso, essa habilidade aí, que aquele carinha do arco e flecha joga, uma flecha que se acerta em algum lugar onde tem pessoas ao redor, aí revela a elas, né? Você tem a visão através do mapa. Caraca, levou um tiro de shotgun ali, meu Deus. Ah, e olha só, né? É a mesma coisa do Counter Strike em questão de bomba, né? Você coloca a bomba... Esse foi o gameplay completo, né, Clara? Mas tem vários detalhes que a gente vai comentar. Bom, primeiro que o jogo vai ser Free to Play, tá? Eu sei que muita gente devia estar preocupado com isso. A Ratchet não tinha revelado até então, e eles revelaram, de fato, vai ser Free to Play o Valorant. E o Valorant, ele vai seguir o mesmo esquema de loja do Counter Strike. Então, todo round que você começar, vai ser um jogo baseado, acho que, em 12 rounds, né? Então, você vai ter que ganhar 7 rounds pra vencer aquela partida, né? Imagina que você tá jogando voleibol, e aí você ganha 15, aí você pega um 7, aí depois você ganha mais 15, aí você ganha o segundo 7, aí você ganha porque é melhor de 3. Então, aqui a gente vai ter uma melhor de 12, pra falar assim, né? Então, o que que vai acontecer, Clara? Tipo, aqui quando você terminar o seu round, você vai ganhar moneys, din-dins, e aqui você vai poder escolher, né, algumas dessas armas aqui pra você tá fazendo o seu build. Ênfase que aqui embaixo você tem habilidades também, que são compradas com dinheiros. Não é dinheiros de verdade, é dinheiros do jogo, tá? Então, você vai ter que escolher, entre você comprar as habilidades que vão fazer diferença no jogo, a gente viu, por exemplo, que tem um personagem que é esse aqui em cima, ó. Esse aqui, o nome dele é Sova, e ele é um russo. E sim, o jogo vai ser baseado no mundo real com personagens do mundo real também. Essa moça aqui do cabelo branco, ela é da Coreia, tá? Coreia do Sul. Então, esse jogo é baseado no mundo real, onde as pessoas despertaram poderes mágicos, e agora elas têm que lutar contra o mal, basicamente. Elas criaram essa organização chamada Valorant. Então, essa é a base da história do jogo, tá? Não vai ter nada a ver com League of Legends, pelo que a galera tava falando que ia acontecer num futuro distópico do League of Legends. Na verdade, era um futuro do mundo real mesmo, um futuro distópico do mundo real. Bom, de qualquer maneira, então a gente tem aqui as armas que você pode comprar, pistolas, doze, provavelmente essa arma aqui é Desert Eagle, você tem as submetralhadorazinhas, você tem as dozes mesmo, né? Tem aqui uma doze automática, que nem a do Counter-Strike. Você tem os rifles, e os rifles podem estar sendo baseados nos rifles do mundo real, né? Por exemplo, esse aqui parece muito com o Scar, mas eles não vão ser rifles do mundo real. Mas eles provavelmente vão fazer coisas relacionadas a coisas que as armas do Counter-Strike fazem, né? Por exemplo, essa Vandal aqui, quando a Riot tinha vazado a outra imagem deles, ela tava com o nome de AK-47. Então, provavelmente ela vai ter o mesmo esquema da AK-47 do Counter-Strike, né? Que ela, tipo... Eu não sei porque a galera gosta tanto da AK-47, mas enfim, de qualquer maneira, ela pula muito a mira dela, e geralmente é pra dar tiros espaçados, enquanto a M4 é pra você segurar o dedo, né? Embora as duas façam praticamente a mesma coisa. Acho que as duas tem o mesmo dano, né? Bom, de qualquer maneira, tem aqui os snipers, provavelmente um deles é a Scout, o outro deles é a AWP, igual no Counter-Strike, e você tem as super metralhadoras aqui, que provavelmente vão ser uma porcaria também, né? E aí que entra a questão, né? Tipo, você tem outras coisas, né? Aqui você vai comprar a sua armadura, né? No caso, a armadura de corpo, e aqui a armadura completa, né? Que vem com a armadura de cabeça também. E aí você vai poder estar escolhendo, de você comprar uma arma OP pra fazer diferença no começo do jogo, ou você comprar uma habilidade que pode estar ajudando a sua equipe, entendeu? Aí, as habilidades, né? Pelo que eu li, as habilidades, elas não vão estar dando dano. São poucas as habilidades que são utilizadas pra causar dano. A maior parte das habilidades do jogo, elas vão ser escolhidas pra fazer diferença, assim, de dar uma vantagem tática, né? Sobre o adversário. No caso, a gente vê isso aqui no jogo em alguns momentos, né? Eles vão trocando de câmera, né? Cada personagem vai ter uma peculiaridade. Por exemplo, nesse momento aqui, a gente tá vendo essa personagem que é a coreana, eu acho, não sei. Bom, de qualquer maneira, o Vulcano, não sei qual que é o personagem. Acho que... vamos lá. Aqui a gente tem as habilidades embaixo. Todo personagem vai vir com o seu Ultimate, tá bom? Então, você não vai precisar comprar o Ultimate. O Ultimate vai te dar uma vantagem tática também durante o jogo, só que vai ser uma coisa que vai caracterizar mais aquele personagem. Eu sei as habilidades do Russo, né? Que é esse cara branco. Daqui a pouco vai passar pra ele aqui, esse cara aqui dos olhos azuis. Ênfase que, tipo assim, o jogo vai ter essas habilidades, mas não importa. É um tiro, uma morte, né? Vai ser exatamente a mesma coisa do Counter Strike. E isso vai fazer com que o jogo seja extremamente lento, né? É uma das críticas que a galera sempre fez ao Counter Strike, mas que muita gente ama, adora de paixão. Que é o fato do jogo ser aquele jogo de camper, sabe? Que você fica parado, olhando pra um quadrado, esperando alguém passar. E aí rola a team play ali em algum momento, aí todo mundo começa a se matar e coisa do tipo, entendeu? Então, se você é ansioso que nem eu, eu tive muita dificuldade pra aprender a jogar Counter Strike por causa disso, porque eu gosto de ficar saindo, andando, pulando pelo mapa. E isso é uma desvantagem gigantesca, porque os caras ouvem você, sabem onde você tá. E você leva um tiro e acabou, morreu. Você vai ter que esperar o resto do time também morrer pra você reviver no próximo turno, né? Embora que no Valorant vai ter a habilidade de reviver, né? Então, enfim, você vai ter uma segunda chance. Aí tá, libera aqui, né? Aí a equipe pode atacar. Aí aqui é uma habilidade, né? Não sei se é a Ultimate, mas é daquela personagem que parece ser de Zao. Aqui, essa daqui. Aí ela cria uma cortina de fumaça. Aí você vê que o Russo tá aqui do lado, ó. Você viu? O Russo jogou a flecha. A flecha não é o Ultimate do Russo, e a flecha, ela vai batendo nos lugares, e por onde ela passa, ela revela inimigos. Então, no caso, se tiver algum inimigo campando aqui atrás da parede de fumaça, aí a flecha vai revelar. Ó lá, viu? Aí revelou os dois inimigos ali, que nem se fosse um Alhack. E tem outra coisa também. Tipo, o Russo, o Ultimate dele é um laser que vara a parede. Então, é basicamente um Alhack, e ele pode varar a parede também pra matar esses alvos com o laser dele, tá? Eu não sei quais são as outras habilidades do jogo, além da fumaça e tal, mas a gente vai olhando e vai vendo, né? Tem o Combat Report, a mesma coisa do League of Legends. A Riot, ela pretende fazer esse jogo com o mesmo estilo do League of Legends, na questão de atualizações. Então, o jogo vai estar recebendo novos personagens, vai estar recebendo novos mapas, vai estar recebendo novas coisas. Sobre o mapa, a gente vê ele aqui no canto esquerdo, e esse mapa, ele é um mapa de D, ou seja, defusal. E até o princípio, só tem mapa de defusal no jogo. Então, significa que todos os modos de jogo vai ser uma equipe planta a bomba, e a outra equipe defusa a bomba, né? Um objetivo é plantar, o outro objetivo é tirar a bomba, basicamente. Então, um defende, o outro ataca. Aí, quando chegar no sexto round, se não tiver definido ainda a partida, aí vira. Aí, aquela equipe que estava defendendo, agora vai colocar a bomba, e a outra equipe vai... Eu não sei se vai ser assim, ou se vai ser tipo um turno espaçado. Tipo, um turno eu defendo, no outro turno você ataca, no outro turno eu defendo, aliás, eu ataco, você defende. Então, talvez eles façam dessa forma, mas eu acho que vai seguir o mesmo estilo do Counter-Strike, até porque faz muito mais sentido pra quem tá assistindo. E o objetivo desse jogo é ser um jogo competitivo, embora a Riot tenha dito que ela não vai forçar os jogadores, né? Algo que também foi dito sobre o Legends of Runeterra. Eles criaram um jogo extremamente competitivo, mas eles querem que os próprios jogadores se organizem ao redor desse jogo, que surjam pro players, que surjam organizações, que surgem investimento, pra eles criarem os primeiros torneios, que foi algo parecido com o que eles fizeram na Liga Fulagens lá no início, né? Mas, ao contrário do Legends of Runeterra, que é meio debuloso a parte competitiva dele, esse aqui é um jogo que já tem um cenário competitivo estabilizado, que é o cenário do Counter-Strike. Então, é um pulo, ó, pá, pronto, virou o jogo mais popular de tiro, aí, blá, blá, blá. Bom, é... A Riot provavelmente vai adicionar novos mapas. Eu vi uma argumentação muito interessante de um Rioter, que é o seguinte, esse jogo, ele vai ter dois mapas a princípio, porque é um jogo tipo Counter-Strike, então você tem que estar extremamente familiarizado com os mapas, com cada pedaço. Tem gente que, eu, por exemplo, eu sou Dust 2, eu não jogo outro mapa, então, se você me colocar pra jogar caixa, eu não vou saber jogar tão bem. Eu não sou tão bom no Counter-Strike, tá? Mas eu joguei bastante, eu me esforcei bastante pra subir de liga lá, eu cheguei, eu acho que foi na K dupla, e aí depois eu parei de jogar, nunca mais eu joguei Counter-Strike. Eu acho que a K dupla seria mais ou menos o platina do League of Legends, tá? Então, tipo, se você me colocasse pra jogar de caixa, era a mesma coisa se você pegar e tirar eu de atirador e colocar pra jogar pra na rota B. Eu não vou saber. E você tem que saber cada detalhe mínimo, tipo, jogar uma granada que bate aqui, reflete, faz alguma coisa diferente, entendeu? Então você tem que saber exatamente esses pontos, e vai ter isso no Projeto A, vai ser exatamente assim. Então por isso que eles vão lançar poucos mapos a princípio, tá? Dois no caso, e os personagens vão chegando, né? E a ideia não é você mudar muito o gameplay com cada personagem, mas é você colocar novos detalhes dentro do jogo, e o que vai fazer impacto de verdade são as armas, né? As armas, elas vão poder matar com um hit só. Então o ponto principal do jogo é esse, não é você ter um personagem que tem uma habilidade open. Você vê que eles se revelam muito fácil, né? No caso, esse personagem aí solta uma cortina de fumaça, né? Não é a mesma personagem daquela cortina de coisas. E ali tem uma barricada, que eu acho que aquela barricada também foi criada por um personagem pela cor dela, né? Essa personagem parece muito com a Airelia, cara, muito mesmo. Tem um personagem que parece ser um ninja, eu me pergunto se ele vai se trocar. Você viu a outra habilidade, tipo, eu não sei quem é esse personagem, mas o russo, ele também tem um drone. Eu acho que essa é a coreana. Mas enfim, o russo também tem um drone que ele faz o negócio assim. Aí plantaram a bomba, no caso, olha lá, Spike has been planted, Spike planted, no caso, o Spike deve ser o nome ou do personagem ou do jogador. Eu até comentei, né, que era Volcano, o nome do personagem, não é Volcano, o nome do personagem, Volcano é o nome do jogador, porque a designer do mapa, o nome dele é Volcano, é um jogador profissional de Counter Strike, um criador de mapas profissional de Counter Strike que trabalhou na Valve por muitos anos que acabou dropando a Valve para ir para a Riot. Então a Riot conseguiu arrumar funcionários que têm uma vasta experiência em trabalhar com Counter Strike especificamente. Então, ênfase em uma coisa, não sei se vai fazer diferença para você isso, mas enfim, aqui na bomba você tem duas etapas de defuso, de desarmamento. você tem a uma e a segunda. Se você terminar a primeira e morreu, aí pode ir alguém lá e terminar a segunda parte para você. Então não vai ter que começar do zero, né? Então isso é bem interessante. Mas de qualquer maneira, não sei se vai importar mais para vocês, mas o chefe de desenvolvimento do Projeto A é o Morello. O Morello, ele foi o designer do League of Legends da primeira até a quarta temporada, até o começo da quarta temporada, final da terceira temporada. Ele é conhecido por ter feito a época de ouro do League of Legends e ele é o desenvolvedor-chefe do Projeto A. Não sei se isso faz diferença para vocês, mas de qualquer maneira com certeza algumas pessoas vão ficar hypadas. Então é isso aí, claro. Esse é o Projeto A, esse novo jogo da Rito Gomes que eu mal conheço, mas já considero Pacas. Gostei bastante, achei bem interessante a ideia de colocar o sistema de loja do Counter-Strike em outro jogo, que é uma coisa bem rara de aparecer. O jogo vai ser lento, mas pelo menos a gente sabe que vai ser um jogo onde vocês vão poder treinar e se tornar competitivos e virar pro player e tudo mais, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.